Marquinhos, se a internet acabar um dia você tem algum plano? Mano, já tem, eu tenho outras fontes de renda né galera Mas eu não acho que a internet vai acabar não, mano Vocês acham mesmo que a internet um dia acaba, mano? Não tem como não Pra mim a internet aí é o futuro Vai expandir muito mais coisa aí Vai aparecer muito mais coisa Pô, não tem como, mano Será que eu faço alguma apresentação nesse começo de partida? Deixa eu ver se eu tento algum tipo de apresentação E aí galera do canal, beleza? Não, assim eu não vou dar conta de fazer não, pera aí Beleza galera? Pera aí, acho que se eu botar na cabeça que não vai fazer vídeo fica mais suave né Galera, decidi startar no blue aqui mesmo, beleza? Porque a matchup lá no top vai ter bastante troca Que é um Atrox e Irelia né E a minha Irelia pegou Ignite Então eu acho que ele vai querer matar esse rapaz Não vou fazer a Irelia da lixe E vou startar aqui embaixo Porque é uma zona e é Z, né mano? Não tem tanto setup no começo Por que que o Z fez isso aqui, galera? Esse pedaço o editor corta qualquer coisa Mas assim, vou fazer o clearzinho pra cima aqui Vamos examinar direitinho aqui o que que tá acontecendo no mapa E é isso, minha galera Já miou o vídeo? Será que já miou, mano? Olha lá, Irelia que nós ia gankar ele lá Já vai morrer duas vezes, mas ele vai matar Pô, acho que eu posso ir lá, hein, mano Caralho, ele vai matar os dois, mano Se o cooldown dele voltar Porra, mano O cara tinha flash ainda, família Como é que faz, mano? O cara tinha flash, mano Aí é foda, véi Eu ainda vou invadir ele aqui, hein, mano Eu tenho que punir esse Jarvan, tá ligado? Beleza Roubei o sapo dele Ele meteu o pé Tá tendo um gank no mid Tô tentando descer Tem barreira ainda, né, pai? Acho que ele não morre, não Tá, vou parar de descer Caramba, que doideira, hein, mano Vou tentar aqui ajudar esse cara, hein, mano Esse é o momento Nice Não perde o quezinho, Irelia Você não pode perder o quezinho Mas não vai matar esse cara, né, mano Eu posso, no máximo, pegar uma colheita aqui Por que eu tô achando que esse cara me mata? Parece que ele não perde vida Que isso? Será que ele mata? Nossa, ele errou o stunzinho Nossa, coitado da Irelia Acabou com o jogo dele ali Meu Deus do céu, galera Mudança de plano nesse top Nós não podemos pisar, não, mano Ali, tipo assim, o Atrox tava nível 5 A Irelia tava 3, né, galera E a Irelia, acho que ela errou todos os stuns, mano Eu tô muito doido, né Aí nós também jogou com o Bumbum, mano Eu também joguei mal ali Eu errei o W também, né Nossa senhora, nós ainda estamos fodidos Agora que eu fui examinar aqui a situação O bom que se essa partida eu conseguir Dar um comeback nela Ela fica mais intensa ainda, né? Vamos tentar lembrar da pira do YouTube lá Monstro Champion, eu só mostro Tudo, Jefferson Tudo, mano Se eu quiser dar auto-ataque em tudo Eu dou auto-ataque em tudo Mas isso não é nada demais, não, mano Cada um tem seu jeito Se às vezes você dá auto-ataque no mouse Usa o mouse Cada um tem seu jeito, tá ligado? Não fica pilhando nisso, não, mano É muito errado querer ficar pilhando nisso E aí, família Ninguém vai ajudar o cidadão de bem aqui, não, mano É possível que esse cara pode fazer isso, ó Baixou Pô, nem fodendo que ele pegou, velho Nossa, como eu queria ter um Smite, galera Eu acho que o EZ mata todo mundo ou mais um? Se sair vivo eu tô ferido Ai, o tamanho do auto-ataque do bagulho, mano Puta, que pariu Deu dano pra porra Pô, mano Só a Lux voltando, hein, mano Papo reto, velho Volta aí, meu príncipe Pelo amor de Deus, mano Consegui parar o Aralto de uma forma braba, hein, mano Cês viu? Ele nem cabeceou, velho Eu fui ousado, hein, mano Caramba, eu fui ousado, velho Mano, nós mata esses caras, velho Tô chegando Ai-se, galera Lançamos a braba Graças a Deus, mano Tem um Tweet Invy ali Eu tô te vendo, Tweetão Eu vou dar um jeito de pegar ainda, velho Não tô contente, não Não me satisfiz ainda, não Não Opa Beleza Nossa, velho Meu Deus, velho Pera aí Ah, que isso Roubaram o meu adiago inteiro aqui, velho Ainda tem um Pyke me caçando, velho Ah, não Roubaram só um pedaço O jogo vai ser bem difícil, hein, galera Mas dá pra não lançar a braba Eu confio Vou tentar dar B aqui, hein Se liga Meu Deus Meu Deus, velho Tô vivo? Ajuda aí, família Vamos só sair, né Não precisa lutar esse aqui, não, mano Calma aí, galera Quer lutar? Nós lutas, então Quer lutar? Nós lutas Tenho outro pra sair vivo Talvez eu vou morrer pro Ignite Pro Poison Muita coisa batendo Muita coisa acontecendo Beleza, mano Mataram o Twitch bem na hora que nasceu o dragão E nós deixou duas pessoas low, velho Oh, tem jogo pra caramba, galera Nunca teve tanto jogo igual esse game aqui, tá? Eu só não posso perder o dragão, né, mano? Vamos lá Ai, mano Nem fodendo que ele não morreu nesse auto-ataque, velho Sai fora, doidão Que eu tô online, fi Tô online, paizão Sai fora, doidinho Nossa senhora A cara, ele batou todo mundo Fala, Marquim Bom dia Manda um salve aí pros jogadores de patrocínio Do Muriá É combado com a ult do Equi Aaaaaaah Aí é foda, mano Mano, se eu tivesse conseguido matar a Kyle, hein, galera Antes disso tudo, mano Seria lindo do lindo do lindo Mas tá bom Ah, tem que ser eu mesmo aqui Caralho, velho Olha o dano que esse cara me deu, mano Esse Twitch tá folgado, hein, mano Caramba, que Twitchzinho folgado Nossa, ele me rasgou legal ali, mano Ué, gordão Não entendi nada, mano Não entendi Vou ter que ler de novo Calma que eu já leio Bom dia Pera aí, paizão Rapidão, galera Calma, rapidão Mano, dei muito dano, velho O dano que eu podia dar, eu dei Nice Nice Temos o jogo Mano, obrigado pelos donate aí, galera Calma que no meio desse game aqui Não tem como, mano Calma, eu conto com a compreensão e empatia, mano Bora que dá pra ganhar essa porra aqui Tá sentado à direita aqui, mano Voltamos e ainda vai pegar a alma ainda Delícia, mano Será que eu tô trolando aqui, mano? Se pá, né, velho Ó, o Twitch gastou a ult pelo menos, mano Beleza, galera Chama na baguncia, fio Que isso? O cara tava meio andando meio bugado Dale, galera Vamos ganhar Será que se nós for reto mid Dá pra dar GG, mano? Caramba, mano Vamos ganhar essa porra aqui Não é possível, velho Como é que é o tal do League of Legends, velho? Será que dá tempo? Mano, eu tô achando que dá tempo Porque quem vai nascer não tem flash, mano Bora, bora, bora O que os caras querem dar B, mano? Eu tenho que pegar esse nib aqui, velho Depois vocês dão B, velho Perfeito, galera Tá, GG não dá, mano Pô, EZ Se você não morrer Vai ser show de bola, mano Se esse EZ conseguir sair vivo, galera Vai ser muito show de bola, velho Vou ter que ultar pra não morrer, velho Tá bom, mano O EZ não morreu Que era o importante Oh, a Kali trollou Trollou nada, mano Beleza, beleza Deu bom pra nós, mano Mid or Baron Agora é a dúvida, mano Caramba, galera Que loucura, hein, mano Se você ganhar esse jogo aqui Vai ser muito gostosinho, velho Puta Aê Chama, galera Ganhamos essa porra, mano Nunca desistas dos seus sonhos, beleza Vai em busca O não você já tem, mano Vai em busca da vitória Na persistência Vai com a sua disciplina E corra atrás, beleza Ganhamos essa caatinga ainda, galera Quem assistiu desde o começo Aí viu, hein, mano O perrengue que nós passou Que isso, galera Não esqueça de deixar o seu like E se inscrever no canal Para mais conteúdo como este Ah, vamos nessa, galera Aí, ó Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau